Tô mal Tô mal Não levanto nem pra tomar manho O trabalho eu acabei largando Os boletos existem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Vem, vem Seu E nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração Digelo e tomar com cachaça Se eu virar gracudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração Digelo e tomar com cachaça Se isso não matar Saudade mata Sucesso do irmão Thierry Estourado no Brasil inteiro Essa música Arte M Que conversas O Mourão de São Paulo Tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho eu acabei largando Os boletos existem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu Vamos cantar bem forte comigo Vem, vem Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração Digelo e tomar com cachaça Se eu virar gracudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração Digelo e tomar com cachaça Se isso não matar Saudade mata Que gostou pode fazer barulho Eita nós Repertório novo, hein, gente Vamos lá Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite num motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você num canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, um rádio baixinho no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois de doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você num canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, um rádio baixinho no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois de doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois de doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Quem mandou você roubar o brilho? Do sol E guardar dentro do olhar A esse cabelo em forma de caracol Que eu quero me embaraçar De hoje em diante os teus lábios de mel Só eu quem posso beijar O teu corpo é como um pedaço do céu Que eu tô pronto pra voar Tô te esperando já faz tempo Tipo assim a vida inteira Eu já te amava em pensamento Eu juro não, é brincadeira E quando o meu olhar achou o seu Descubri que valeu te esperar E naquele segundo Acho que o mundo até parou Pra suspirar Quando você chegou Eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio Esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Quando você chegou Eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio Me acertou em cheio Esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Todo dia esperando já faz tempo Tipo assim a vida inteira Eu já te amava e pensamento Juro não, é brincadeira E quando o meu olhar achou o seu Descubri que valeu te esperar E naquele segundo E naquele segundo Acho que o mundo até parou Pra suspirar Quando você chegou Eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio Esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Quando você chegou Eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio Esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Tô te esperando Saber viver viver sem ti O mundo não tem razão pra mim Não me fale adeus Não vou ouvir Não vou aceitar Não vou aceitar o fim Infelizmente é o fim Me diz aonde foi que eu errei Eu já sei Eu já sei Não vou aceitar Não vou aceitar o fim Mas não vou aceitar o fim Mas não vou aceitar o fim Mas não dá pra continuar Eu já sei 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 Tem outro alguém Eu já sei Eu já sei Eu já sei Eu já sei Lutar pra quê? Acabou Não acabou, não, não Acabou sim Não acabou, não, não Acabou sim Eu não vou saber Viver sem ti Era pra você ter avisado Que não queria mais Estava tudo acabado Ponto final e tudo bem Ninguém machucará ninguém Mas seu corpo quis correr o risco E foi se aventurar Mergulhou no perigo Deixando um coração partido Planos e sonhos destruídos Isso não dá pra aceitar Não se pode brincar de amar Pode tentar espregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar pra pagar na marca Devar toda a sua roupa Com água, água e sabão Pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo Mas a sua consciência tá suja Pode tentar espregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar pra pagar na marca Devar toda a sua roupa Com água, água e sabão Pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo Mas a sua consciência tá suja Ela tá suja Acácio Cedês Era pra você ter avisado Que não queria mais Estava tudo acabado Ponto final e tudo bem Ninguém machucará ninguém Mas seu corpo quis correr o risco E foi se aventurar Mergulhou no perigo Deixando um coração partido Planos e sonhos destruídos Isso não dá pra aceitar Não se pode brincar de amar Pode tentar espregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar pra pagar na marca de batom da sua roupa Com água, água e sabão Pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo Mas a sua consciência tá suja Pode tentar espregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar pra pagar na marca de batom da sua roupa Com água, água e sabão Pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo Mas a sua consciência tá suja Ela tá suja Você vai desligar o perfume da sua roupa Que é pra não correr o risco de ouvir Aquela canção Que faz lembrar de mim Não vai mais assistir novela Tem filme semelhante à sua realidade Pois na cena do beijo vai de mim Sentir saudade Você vai tentar fugir Tenta se esconder de mim Pois vai chegar a hora que não vai mais ter pra onde ir Um carro com a porta Mal escancarado Ou o som do vizinho do apartamento ao lado Não vai ter jeito Vai ter que ceder Se não ligar pra mim Aposto que vai sofrer E você só tem mais uma opção É fazer transplante do seu coração E mesmo com um coração novo em você Eu duvido que consegue me esquecer Você vai tentar fugir Tenta se esconder de mim Mas vai chegar a hora que não vai mais ter pra onde ir Um carro com a porta Mal escancarado Ou o som do vizinho do apartamento ao lado Não vai ter jeito Vai ter que ceder Se não ligar pra mim Se não ligar pra mim Aposto que vai sofrer E você só tem mais uma opção É fazer transplante do seu coração E mesmo com um coração novo em você Eu duvido que consegue me esquecer Um carro com a porta Mal escancarado Ou o som do vizinho do apartamento ao lado Não vai ter jeito Vai ter que ceder Se não ligar pra mim Aposto que vai sofrer E você só tem mais uma opção É fazer transplante do seu coração E mesmo com um coração novo em você Eu duvido que consegue me esquecer É fazer transplante do seu coração Eu duvido que consegue me esquecer 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 Oi É fazer transplante do seu coração Eu duvido que consegue me esquecer Por favor, por favor Por favor, me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Oi Só estou te ligando pra me despedir de você Suas coisas eu deixei na sala perto da TV Pode entrar que a porta está aberta Não deixei encostada O trabalho que você vai ter é subir as escadas Não esqueça depois que sair pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa Não quero que volte Vai embora, procure seu rumo, encontre sua sorte E não tente mais ligar pra mim que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria estou dando a você Vai viver a sua vida Não sou mais seu ponto de partida Me esqueça por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Me esqueça por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor 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 Não fico mais aqui, eu vou embora O que falei não foi da boca pra fora Os nossos filhos não merecem Mas um dia eles vão entender O tempo passa e eles crescem É assim que tem que ser Podia até tentarmos ser amigos Mas sei que isso não vai ser possível Você quer tudo do seu jeito Esse seu jeito egoísta De reclamar em tudo o poder feito Fique aí com a sua vida Não quero nada do que for de nós Fique com tudo pra mim, tanto faz Eu vou embora, deixe tudo aí Vou com a mão na frente e outra atrás Queria mesmo era aquele amor Aquele amor que há pouco tempo atrás Botava fogo nos nossos lençóis Infelizmente não existe mais Podia até tentarmos ser amigos Mas sei que isso não vai ser possível Podia até tentarmos ser amigos Você quer tudo do seu jeito Que é tudo do seu jeito Esse seu jeito egoísta De reclamar em tudo o poder feito Fique aí com a sua vida Não quero nada do que for de nós Fique com tudo pra mim, tanto faz Eu vou embora Vou embora, deixe tudo aí Vou com a mão na frente e outra atrás Queria mesmo era aquele amor Aquele amor que há pouco tempo atrás Botava fogo nos nossos lençóis Infelizmente não existe mais Irmão, cheguei Tô precisando falar com você Fala, meu amigo Tom Desenrola aí, cara O que é que tá vendo? Pablo, preciso do teu ombro, amigo Tô deprimido, tô ferido E a culpa é daquela que você me apresentou No seu show Não tô nada a ver Tom, meu amigo, o que aconteceu? Nunca vi você chorando, desabafa Você estava tão feliz E amanhã iria a Paris Com ela Amigo, descobri a farsa Descobri que me traiu Paris Foi cancelada E eu mandei ela embora Mas o meu coração Mas o meu coração O que é que ela pode agora? Amigo, eu não sei o que dizer nesse momento Traição machuca por dentro Amigo, se você ama tanto E ela disse que se arrependeu Perdoar É, não tá sendo fácil Eu sei disso, cara Tô sentindo muito por você Tom, meu amigo, o que aconteceu? Eu nunca vi você chorando, desabafa Você estava tão feliz E amanhã iria a Paris Com ela Amigo, descobri a farsa Descobri que me traiu Paris Foi cancelada E eu mandei ela embora Mas o meu coração Mas o meu coração Quer que ela volte agora Amigo, eu não sei o que dizer nesse momento Traição machuca por dentro Amigo, se você ama tanto E ela disse que se arrependeu Amigo, descobri a farsa Descobri que me traiu Paris Foi cancelada E eu mandei ela embora Mas o meu coração Quer que ela volte agora Amigo, eu não sei o que dizer nesse momento Traição machuca por dentro Amigo, se você ama tanto E ela disse que se arrependeu Perdoar Opa, gente Segundo o Bruno da Vitoria Bruno Bruni Bora pra Vitoria A torcida do Mariana aí E a torcida do Vitória Um belo dia De repente você some Desse dia pra cá Já fiz greve de fome Emagreci, vem pra cá Desesperei Só o copo sabe o quanto que eu chorei Mas quem sabe tem nada não Que é você beber Na fila do pão Meu coração trocou de mão Como quem trocar de roupa Partiu pra outra Segue o baile, meu povo Segue o baile Se aquele lindo amor morreu Segue o baile Se aquela relação não deu Segue o baile Não deixe que a sua vida pare Segue o baile Segue o baile Se aquele lindo amor morreu Segue o baile Se aquela relação não deu Segue o baile Não deixe que a sua vida pare Segue o baile Um belo dia De repente você some Desse dia pra cá Já fiz greve de fome Emagreci Me desesperei Só o copo sabe o tanto que chorei Mas quem sabe tem nada não Que é você beber Na fila do pão Meu coração trocou de mão Como quem trocar de roupa Partiu pra outra Joga a mãozinha em cima, meu povo Segue o baile Se aquele lindo amor morreu Segue o baile Se aquela relação não deu Segue o baile Não deixe que a sua vida pare Segue o baile Segue o baile Se aquele lindo amor morreu Segue o baile Se aquela relação não deu Segue o baile Não deixe que a sua vida pare Segue o baile Se aquele lindo amor morreu Segue o baile Se aquela relação não deu Segue o baile Não deixe que a sua vida pare Segue o baile Segue o baile Se aquele lindo amor morreu Segue o baile Se aquela relação não deu Segue o baile Não deixe que a sua vida pare Segue o baile Segue o baile Quem gostou faz barulho, gente! Quem gostou faz barulho! Obrigado, irmã! Obrigado, Bruno! Valeu, Salvador! Vamos, Brune! Reclamar de quê? Quem começou foi você Pra fazer tudo errado Me deixando de lado Pra ficar com os amigos, bar e festas Me levando na conversa Vai ter troco Se você sumir eu sumo Se você trair eu traio Vai ter troco Se você pegar eu pego Se escorrega eu escorrego Vai ter troco Se chegar de madrugada Não abra a porta de casa Vai ter troco Cansei de ser seu palhaço Cansei de ser seu palhaço Cansei de ouvir Coitado Vai ter troco Se você sumir eu sumo Se você trair eu traio Vai ter troco Se você pegar eu pego Se escorrega eu escorrego Vai ter troco Se chegar de madrugada Se chegar de madrugada Não abra a porta de casa Vai ter troco Vai ter troco Vai ter troco Se chegar de madrugada Se chegar de madrugada Não abra a porta de casa Vai ter troco Cansei de ser seu palhaço Cansei de ouvir Coitado Vai ter troco Se você sumir eu sumo Se você sumir eu sumo Se você trair eu traio Vai ter troco Se você pegar eu pego Se escorrega eu escorrego Vai ter troco Se chegar de madrugada Não abra a porta de casa Vai ter troco Cansei de ser seu palhaço Cansei de ouvir Coitado Vai ter troco Vai ter troco Que musical, hein, Thierry?